Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do direito à água, como um direito humano, que nem sempre foi uma afirmação para a sociedade. Não é claro que o direito à água é um direito humano. Se a gente olhar um pouquinho para trás, os rios serviam, e isso a gente vê em jurisprudência de 200 anos atrás na França, mas o rio serve para levar a sujeira. A ideia de afastar o esgoto é que você joga lá longe. O problema é que hoje em dia, lá longe está cheio de gente. Então, não dá mais para fazer isso. Tem que achar outro caminho, né? E esses caminhos são difíceis. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a água, em 2010, acabou sendo declarada, o seu acesso ser declarado como um direito humano. E fazer uma outra observação é o seguinte. Nos textos da ONU, as próprias OBS, elas falam o seguinte. Água e saneamento. Isso serve para qualquer país, menos para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil, a lei de saneamento, ela engloba abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de resíduos da drenagem urbana. Então, saneamento é tudo. Então, se eu falo água e saneamento, eu estou falando água e água. Então, eu estou trocando por água e esgotamento sanitário. Porque, por exemplo, em espanhol, saneamento é o esgotamento sanitário. Então, o saneamento é tido como saneamento, como esgotamento sanitário. Para nós, não. Para nós, são os quatro serviços. A gente tem uma preocupação de que não haja uma... A gente, uma turma de gestão de recursos hídricos fluminense, tem uma preocupação de que o que é serviço, ou seja, o serviço você paga, né? Então, fazer a diferença entre água, a água que está ali, disposta na natureza, e a água, o acesso à água na torneira da sua casa. Esse acesso à água na torneira da sua casa, para levar essa água até a sua casa, isso é um serviço. E esse, sim, deve ser pago, pode vir a ser privatizado, como aconteceu no nosso estado, né? Houve uma concessão grande. E a privatização desse serviço, digamos assim, não é visto com tantas reservas. Há algumas reservas, mas não tantas. O que é uma preocupação é que o acesso à água na natureza, por isso a importância da gente dizer o direito humano à água e ao saneamento. Porque ao saneamento é que haja investimento para que essa água de qualidade, né? Para abastecer as populações, haja uma preocupação de uma política pública nesse sentido. Mas para que se garanta que aquela água que está ali, na natureza, que ela não seja privatizada. Nesse sentido, fazer esse diferenciamento entre a água e o direito humano à água e o direito humano ao saneamento. É, mas é verdade o que você está falando, mas a tradução disso é água e esgotamento sanitário mesmo. Porque quando você fala, não tem o serviço, quer dizer, quando você pega o ODS, a gente vai chegar lá e aí vai aparecer tudo isso, tá? Depois a gente, se você quiser, você volta, a gente volta a falar isso, tá? Bom, vamos começar um pouquinho aqui pela carta da ONU. O preâmbulo da carta da ONU. De onde vem as... não, um para trás, por favor. Em 45, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e a carta da ONU, com base em toda a tragédia, né? Matou dezenas de milhões de pessoas no mundo, vem, então, reafirmar a fé nos direitos fundamentais. Eu queria chamar a atenção para algumas palavras aqui, né? Fala dignidade, valor do ser humano, igualdade, justiça, respeito, as obrigações decorrentes de tratados internacionais, né? Que ser a base da comunidade internacional, o multilateralismo é a base da paz. E promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Isso é a carta da ONU, está em vigor. E a gente vê que essa carta da ONU, ela foi incorporada pela Constituição brasileira, pela legislação brasileira no que diz respeito ao meio ambiente, pela legislação de águas também. Então, é muito importante a gente olhar esse parágrafo pequeno aqui, um dos parágrafos do preâmbulo da Constituição, porque ele é muito representativo na igualdade do direito dos homens e das mulheres. Em 45, isso era muito importante. Ao longo das décadas, as coisas até se perdem um pouco. Mas é importante lembrar por que isso foi escrito. Isso não foi escrito porque alguém gostava da ideia. Porque houve necessidade de reafirmar diante de uma situação tão trágica como foi a situação da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente tem uma guerra, a gente tem algumas guerras, umas mais declaradas, outras menos declaradas, mas isso é um ponto importante. Isso é um norte, enquanto sociedade, que a gente vai seguir. Agora pode passar. Então, vou falar um pouquinho? Então, vamos lá para 66, um pacto internacional de direitos econômicos, sociais e culturais. O decreto, cada tratado que eu vou mencionar, esse decreto é porque esse pacto está em vigor no Brasil por decreto presidencial, porque tem uma regra para introduzir os tratados internacionais no direito brasileiro. Então, nós temos o decreto de 92. E é muito interessante que muitos dos tratados que tratam de água, direitos humanos e tudo, eles foram baixados só em 92. Então, o pacto de 66 foi baixado em 92. Por quê? Por causa da Rio 92. A Rio 92 foi um movimento tão importante que o Brasil, que sediou essa conferência, ela deu um jeito, o Brasil deu um jeito de, vamos trazer para o nosso ordenamento jurídico essas questões também, porque elas são importantes. Mas o Brasil dormiu aí alguns anos, de 66 a 92. Então, o artigo 11 desse pacto, ele fala o seguinte, direito a um nível de vida adequado, ele trata de alimentação, condições de vida e proteção contra a fome. E ele não fala da água, mas o entendimento é que você não tem alimentação, você não luta contra a fome e você não dá melhores condições de vida para uma população que não tem acesso à água, que não tem água, tá? Então, pode mudar para o próximo, porque existe um comitê de 2002, que, vamos dizer assim, que meio que interpretou aquele pacto e trouxe um comentário, é um texto grande, isso tem na internet, no capítulo 15, e ele vem entender o seguinte, que o direito humano à água é um direito de todos terem água suficiente, saudável, aceitável e acessível para o uso pessoal e doméstico. E o acesso universal ao esgotamento sanitário, não apenas de importância fundamental para a dignidade humana, mas o mecanismo de proteção da qualidade de vida. Então, esse comitê de direitos econômicos, sociais e culturais, ele interpretou aquele artigo 11 como, sim, aquele artigo 11 indiretamente fala do direito da água e dessa água aqui, e eles explicitaram. É bem interessante esse capítulo 15. Pode passar, por favor. Alguns outros tratados, que não têm nada a ver com gestão de água, eles abordam questões super importantes em relação a direitos humanos também. Então, por exemplo, sobre conflitos armados, é proibido tirar a água, destruir as instalações e reservas de água potável e obras de irrigação, ou seja, você não pode matar as pessoas de fome, seja para a população civil, seja para as pessoas privadas de liberdade, os prisioneiros de guerra. Você não pode tirar a água, o direito dessas pessoas de tomar a água, de ter acesso à água.